Valeu, obrigado. Boa noite a todos, com grande honra. Estamos aqui novamente, mais um ano, mais um encontro nacional da ABD Pro, e neste painel nós temos um interessantíssimo tema para debater aqui com três grandes professores de processo civil. Nós vamos debater sobre cumprimento de sentença e temos que responder a duas questões. A primeira é se o artigo 525, parágrafos 12 a 15 do CPC é constitucional, e a segunda é como compatibilizar as disposições desse artigo e desses parágrafos com o que está disposto lá nos artigos 21, 23 e 24 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. E para responder a essas três questões aqui, nós temos três grandes professores, o professor Gaio Júnior, o professor Alexandre Ávalo e o professor Tiago Caversa. Então, sem mais delongas, eu já vou fazer a apresentação aqui do professor Gaio Júnior e já passo na sequência a palavra para ele. Então, cada debatedor vai ter aí 20 minutos para fazer a sua exposição e depois a gente vai abrir para questionamentos de quem esteja aqui no Zoom conosco, os nossos amigos da BD Pro, e também para debate entre os próprios apresentadores. Então, vamos lá. O professor Gaio Júnior é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, também pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em Portugal, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Gama Filho, pós-graduado em Direito Processual pela Universidade de Gama Filho também, membro da International Association of Procedural Law, membro da International Bar Association, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, associado efetivo da Associação de Direito e Economia Europeia, membro efetivo da Comissão Permanente de Direito Processual Civil do Instituto dos Advogados Brasileiros, secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual por Minas Gerais, membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB de Minas, líder do grupo de pesquisa Processo Civil e Desenvolvimento. Além disso, ele é advogado, parecerista e consultor jurídico. Professor Gaio, é uma honra recebê-lo aqui e a palavra é sua. Seu microfone, por favor. Acho que ele está desligado. Boa noite para todos. Uma satisfação enorme vê-los todos aqui, rever alguns colegas também. Obrigado, Renê, pela apresentação. Boa noite também ao Tiago, ao Alexandre. E agradecer aqui enormemente o convite que me foi feito pelo meu querido amigo Antônio Carvalho, vice-presidente da BDPRO, também agradecer ao presidente, professor Roberto, e dizer também que eu sou membro da BDPRO, viu? Tem que colocar aí na questão também que não estava aí, mas é importante que seja colocado também. E quero agradecer realmente, primeiro, parabenizar por esse momento fantástico, que é esse, na verdade, esse congresso que discute os cinco anos do Código de Processo Civil, e mais ainda ser presenteado por uma temática da melhor e da mais alta relevância. Então, nós temos 20 minutos aqui para fazer as considerações, não é isso, Renê? E aí, então, depois nós passamos para questões que podem ter uma discussão um pouco maior, um pouco mais ampla, pós esses 20 minutos. O fato é que trabalhar com a ideia do cumprimento de sentença e de aspectos possíveis, a declaração de constitucionalidade, pós-título executivo formado, ele tem uma série de tentáculos os mais relevantes possíveis e de pontos traumáticos também na seara do direito processual civil. De fato, tem um autor fantástico, Dennis Lloyd, que tem uma obra, Ideia de Lei, um autor, um justo filósofo mesmo, inglês, e ele diz nessa obra que a finalidade, uma das finalidades do direito seria, basicamente, a previsibilidade e a segurança jurídica nas relações sociais e econômicas. Quer dizer, eu tomo isso até por conceito, ou alguma aproximação de conceito do direito. Ou seja, quando você não tem como finalidade segurança jurídica e previsibilidade das decisões, realmente, nos custa caro qualquer ordenamento que seja. E o Código de Processo Civil, falando, então, de cinco anos aí, para depois nós entrarmos no tema profundamente, ele teve vários predicados, eu entendo que ele tenha vários predicados. ainda, por mais que falam, não, não se fala mais de novo o Código de Processo Civil, se fala de Código Civil de 2015. Eu tenho uma criança aqui, um filho meu de três anos e meio, e ele, para mim, é uma criança, não há mal nenhum falar que ele é novo. Para mim, o Código de Processo Civil é um novo Código de Processo Civil. As questões, elas não se modificam no plano da validade das normas, nem da sua experimentação pragmática e dogmática em cinco anos. As grandes construções jurisprudenciais, inclusive, que o direito tem, elas são construídas em sete, nove, dez anos. Então, o Código ainda é um novo Código de Processo Civil, se podemos dizer assim, até pelo fato que o de 73, em grandes posições, inclusive em cumprimento de sentença, sequer nós tivemos jurisprudência formada. Está aí porque o Código de Processo Civil de 2015 quase que repetiu muitas exposições que estavam em 73 em sede de execução. E aí, então, um dos predicados, talvez, que o legislador tenha querido mirar no Código de Processo Civil de 2015, foi exatamente a tentativa da previsibilidade, com a ideia dos chamados precedentes judiciais, que eu prefiro não chamar de precedentes, isso me referir nas minhas obras como efeito vinculante das decisões judiciais, não chamo isso de precedentes, mas a previsibilidade, talvez, aí dentro desse conteúdo, tenha o Código mirado, e tentativa de segurança jurídica, evidentemente, dentro da perspectiva até da elasticidade da coisa julgada, o mesmo da recisória, interno, e, enfim, algo que nós vamos falar um pouco mais aqui. Mas vejam só vocês que a ideia da segurança jurídica, ela tem dois lados extremamente interessantes, que é o lado do próprio princípio da segurança jurídica, que é o princípio da segurança jurídica, que, na verdade, é o lado objetivo da segurança jurídica, que é o próprio ordenamento, colocar as normas, as exposições das normas, para que pudéssemos, então, levá-las a sério e a cabo. E tem o lado subjetivo da segurança jurídica, que é, basicamente, o princípio da proteção à confiança. A partir desses dois elementos da segurança jurídica, somado ao princípio da efetividade das decisões judiciais, pode-se começar, então, a trabalhar ou analisar o tema de hoje. Vejam só vocês que, indo direto para o conteúdo que envolve o artigo 525, em que ali nós temos a impugnação, a defesa no cumprimento de sentença, e o parágrafo primeiro, os exercícios três, colocam que é possível, então, no executado, levantar em sede de impugnação a inexequibilidade do título, ou mesmo a não obrigação contida nele, nós começaríamos, então, a analisar os parágrafos que seguem adiante. Vejam, então, vocês, o que pensamos a respeito desses conteúdos. Diz o artigo 525, no seu parágrafo segundo. Para efeito disposto no inciso 3, do parágrafo primeiro deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo do Norte Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo, tido pelo Supremo do Norte Federal, como incompatível com a Constituição em controle constitucional, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, exatamente, a alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação poderiam ser acostados quando ocorresse uma manifestação do Supremo do Norte Federal em controle constitucional difuso ou concentrado, maculando a formação de um título executivo. Então, esse parágrafo 12, do 525, ele traz uma questão geral, ou uma regra geral. E vem detalhar essa regra em maior proficiência nos parágrafos 14 e 15. E depois a gente fala da modulação dos efeitos. E aí vem o parágrafo 14 e diz que essa declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo ou da aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo, tido como inconstitucional pelo STF, caso uma decisão, ou caso um título executivo tenha sido formado, mas, antes do trânsito ter julgado a sua formação, tivesse a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, o réu poderia, em sede de impugnação, levantar esse problema, atacando, então, a inexigibilidade da obrigação ou mesmo a inexigibilidade do título executivo. Nesse primeiro momento, nós já temos vários problemas. Se o nosso título da nossa conversa, nosso diálogo aqui é provocante, certamente esses conteúdos são extremamente provocantes. E aí, no parágrafo 14, nós já temos pelo menos dois problemas que devem ser colocados. Vejam vocês. Quando se tem uma declaração de inconstitucionalidade com uma decisão judicial não transitada em julgado, nós teríamos que um primeiro olhar seria a declaração de constitucionalidade em controle concentrado lá no 925 é considerado como um efeito, 927, desculpa, inciso 1, é considerado como efeito vinculante. Então, a primeira análise é, basicamente, estabelecer qual o momento que se deu a declaração de constitucionalidade de um processo que não transitou em julgado. porque, dependendo desse momento, ainda seria possível, em uma decisão judicial, apresentar os embargos de declaração para, então, pautado no 1022, parágrafo único, inciso 2, declarar que aquela sentença não levou em consideração o 489, parágrafo primeiro, seus incisos 5 e 6. E aí você não depender de uma impugnação lá na frente e aí o réu condenado, mas em uma demanda não transitada em julgado, ele poder alegar isso em sede de embargos de declaração. Isso é possível dependendo do tempo ao qual essa decisão de inconstitucionalidade se deu em um processo que não transitou em julgado. Então, isso é a primeira questão que se deve analisar até antes da impugnação. Um segundo problema e eu vi aí a exposição do do Eduardo Rodolvin do cante aos efeitos erga homens ou interpartes de uma declaração de constitucionalidade. O legislador eu entendo que andou muito mal. Talvez porque no código passado nós só tínhamos essa determinação de um ataque frontal a um título executivo em decorrente de norma declarada inconstitucional em controle concentrado. e o legislador coloca no 525 parágrafo 12 que essa declaração de constitucionalidade ela se daria seja para o controle difuso ou concentrado. Esse é um grande problema. Um grande problema por quê? Porque em controle concentrado nós sabemos a eficácia erga homens. Mas o controle difuso a princípio ele é interpartes devendo o Supremo enviar a comunicação do acordo para o Senado Federal que faz o controle político o artigo 5210 da Carta Constitucional prevê esse tipo de questão e o Senado baixaria uma resolução a título de tirar a lei ou o ato normativo da esfera de validade. Eu creio que isso é um segundo problema. O primeiro, então é a possibilidade de não necessitar da impugnação e eu poder fazer isso já em sede de processo de conhecimento quando não tiver transitado de julgado dependendo do momento. E a segunda questão que envolve os efeitos de um controle de constitucionalidade difuso ao qual, então entendemos nós que não teria o réu executado possibilidades de, em uma eventual impugnação trazer isso como matéria de defesa tentando extinguir o título executivo se não se o Supremo enviasse para o Senado de acordo com o artigo 52 e o 10 da Carta Constitucional. Então, esse é um problema do artigo do parágrafo 14 do artigo 525. Lá do outro é importante colocar já quando a decisão em controle de constitucionalidade se dá após o trânsito em julgado da decisão que construiu um título executivo. Aí o panorama é outro. O panorama é outro porque vai envolver certamente uma série de habilidades e reflexões críticas certamente orientada pela nossa Carta Constitucional em que uma vez consolidada uma relação jurídica ela transitada em julgado sob o manto de uma validade de um ato jurídico inclusive editado pelo próprio Poder Judiciário é atingido na sua intangibilidade quando se tem uma decisão de inconstitucionalidade de algo que já transitou em julgado certamente está se maculando a própria Carta Constitucional segurança jurídica e coisa julgada não é nem um conceito jurídico é muito mais um conceito político e evidentemente na proteção das instituições e no princípio que eu disse da proteção a confiança de modo que você ter uma norma declarada inconstitucional atacando a coisa julgada somente poderia se resolver basicamente com a modulação de efeitos não atingindo exatamente esse título executivo conforme o artigo para 13 do artigo 1525 tentaria se colocar aí como o 24 da lei de introdução às normas brasileiras mas não é isso só o problema o legislador diz no parágrafo 15 se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda caberá ação recisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo supremo tribunal federal bom então vamos imaginar não levando em consideração a lei 9868 que regula o processo julgamento da adin da adc em que diz que deve ser levado em consideração a modulação a segurança jurídica ou interesse social não levando em consideração o artigo 24 da Linde se eu tenho uma ação recisória pra desconstituir um título executivo onde essa declaração de constitucionalidade que eu vou usar como argumento na minha ação recisória ela se deu após o trânsito em julgado além da inconstitucionalidade que eu coloco como clara da intangibilidade da coisa julgada não poder ser marculada e aí o princípio da confiança e etc há um problema da própria ação recisória vejam vocês meus queridos minhas queridas se uma ação recisória no processo originário ela já está correndo ou mesmo já correu quando vem a declaração de constitucionalidade de lei o ato normativo e diz que o executado poderá usar a ação recisória com prazo começando a contar a partir da publicação do acórdão em sede de controle de constitucionalidade e aqui eu falo o concentrado que eu difuso já falei anteriormente e só com a participação do Senado Federal no nosso na nossa modesta opinião nós corremos um risco sério da elasticidade da recisória eu passo a ter dois prazos de recisória eu tenho prazo recisória da ação comum e tenho prazo da ação recisória a partir do acórdão do Supremo Tribunal Federal bom ok esse é o único problema não se querem problemas temos mais problemas vejam vocês que nem a ADC nem a DIN tem prazo prescricional ou decadencial de propositura e aí eu teria risco então de todo título executivo transitado em julgado 20 anos depois ser declarado em constitucionalidade e a partir desses 20 anos depois até dois anos de recisória aí diria-se ah professor mas aí tem que levar em consideração a modulação dos efeitos de uma decisão bom isso sempre mas não sempre ser elevado poderia colocar rios de tinta aqui ou rios de palavras pra mostrar como o Supremo já errou tanto nisso já errou tanto em trazer efeito ex-tunc pra decisões que já estavam consolidadas desde criação de municípios criados equivocadamente que o Supremo declarou em constitucionalidade daquela lei municipal ah seja através de até a DPF e até questões que envolvem conteúdos do mundo da vida cargos comissionados que tinham direito a comissões e esses foram extintos e inclusive pediram dinheiro de volta daqueles que já tinham ganho em uma situação jurídica plena colocada então vejam vocês que os problemas aqui são enormes de modo que compreendo plenamente da possibilidade de que haja uma conjugação no plano de um estado constitucional de direito do parágrafo 12 e do parágrafo 14 em sede de declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado e ainda podendo a parte ou réu ou ventura condenado em várias instâncias recursais com os embargos de declaração ele poder se colocar de frente porque isso trataria de um precedente que não estaria sendo respeitado isso se não transitou em julgado ainda esse é um ponto importante que não pode fugir da nossa análise e ao passo que no parágrafo 12 e aí com o seu parágrafo 15 nessa combinação entender que situações colocadas no plano da validade com a lealdade e a boa fé tanto material quanto processual não poderiam ser contaminadas por uma regra declarada inconstitucional em uma relação jurídica que foi plenamente realizada talvez por isso a questão da modulação dos efeitos poderia certamente ser algo que em tese não traria eventuais maculações na construção racional da conquista de uma decisão em que se respeite então o princípio da confiança mas a lealdade e a boa fé processual bom inicialmente eu tenho essas considerações isso Renê estou dentro do horário maravilha tem aliás seu tempo acabou de acabar mas pode finalizar fique à vontade por aqui e é realmente fazendo essas duas análises eu chego à conclusão da questão da inconstitucionalidade de um modo mas não da inconstitucionalidade de outro com determinados temperos que a gente pode aqui avançar nos diálogos aqui porque realmente 20 minutos aqui eu tenho que concentrar para poder fazer a reflexão toda é uma atividade hercúlea obrigado maravilha nós que agradecemos professor vou passar a palavra agora para o professor Alexandre Ávalo que é advogado e consultor jurídico procurador-geral do município de Campo Grande professor de direito processual civil e de direito constitucional na graduação e na pós-graduação professor da escola de direito do Ministério Público da escola superior da advocacia da escola superior da magistratura também na Universidade Católica Dom Bosco e no CERS ele é pós-graduado em direito processual civil e em direito constitucional e é também pós-graduando em direito tributário pela PUC Minas além disso ele é graduado em direito pela Universidade Católica Dom Bosco é membro do SEAPRO e da ABD Pro Alexandre seja bem-vindo e a palavra é sua boa noite a todos boa noite professor Renê professor Gaio Júnior professor Thiago agradeço o convite do professor e grande amigo Antônio Carvalho também agradeço ao nosso presidente doutor Gouveia participar me sinto muito honrado em participar desse debate com os senhores alguns pontos aqui que o doutor Gaio Júnior levantou para a gente são bastante interessantes e confesso que alguns já que é uma mesa provocativa não havia suscitado apesar de ver como o senhor usou a expressão muito bem colocada esses dispositivos no CPC tem vários tentáculos porque eles repercutem alguns conceitos muito caros a nós tanto no direito constitucional como no direito processual a partir do conceito a partir do aspecto conceitual dos efeitos do controle de constitucionalidade nós sabemos que em regra a norma é absolutamente inválida e a partir do momento que eu crio que eu tenho esses tentáculos eu tenho vários problemas aqui bom primeiramente antes de chegar em modulação eu acho que como nós temos vários alunos nos assistindo aqui nos acompanhando agradeço a todos meus alunos e demais colegas aos quais aceitaram o convite o primeiro ponto acho que é muito importante principalmente para quem é da graduação a gente está tratando aqui na verdade de um momento do ato de defesa dentro do processo executivo propriamente dito dentro do cumprimento de sentença e nós sabemos que a cognição a ser exercida no processo de execução no que tange a defesa o contraditório aqui neste ponto neste procedimento executivo é um contraditório limitado porque eu tenho determinadas matérias que eu posso alegar e a cognição a ser exercida é uma cognição parcial em que pé se exauriente e o dispositivo que delimita o inciso 3 o primeiro dispositivo é tratado pelo professor Gaio Júnior quando ele impõe que na impugnação executado poderá alegar inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação o que toca a gente quando trata do controle de constitucionalidade é justamente a obrigação se essa obrigação é ou não exigível então a primeira coisa que a gente tem que separar aqui eu não estou tratando propriamente formalmente e propriamente do título mas sim da exigibilidade da obrigação algo que está inserido no título e nesse conceito dois elementos que surgem a segurança jurídica a coisa julgada como elemento político e o que me surge aqui a partir da fala do professor Gaio Júnior que eu acho bastante interessante o que ele trouxe aqui com relação aos prazos a primeira coisa o momento que se der a declaração de constitucionalidade eu tenho duas regras estabelecidas se a declaração de constitucionalidade ela é proferida antes do transjugado ou seja antes do título plenamente constituído título executivo judicial ou depois bom e o que me toca aqui e eu gostaria de provocar vocês nesse sentido recentemente eu dei uma aula sobre esse tema no turma de graduação e discutir abrir um seminário com os alunos e o que eu dizia pra eles eu dizia o seguinte gente um advogado que age com qual que é a melhor estratégia pro advogado que está diante de uma situação dessa ele tem uma sentença proferida em que a sentença foi mantida em primeiro em segundo grau né contra o seu cliente foi até o STJ enfim mas ele tem conhecimento tem a informação e acompanha um processo de controle de constitucionalidade seja por recurso extraordinário seja no controle concentrado o que é melhor estrategicamente pro advogado é promover diversos recursos reiteradamente por exemplo embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração a fim de que aguarde a definição pelo STF se aquilo é ou não constitucional e só então ele decidir apresentar essa inconstitucionalidade na sua impugnação mas aí o professor Gaia levantou um ponto muito interessante que a lei de forma alguma ressalva que é a necessidade da autorização do legislativo né então será que essa estratégia ia ter efetividade então vamos pensar o seguinte eu sei de que está prestes a julgar o controle de constitucionalidade sei da tendência do STF a declarar aquela norma inconstitucional eu tenho um título formado contra o meu cliente será que vale a pena eu aguardar aguardar a ponto de na impugnação alegar isso né ou será que a melhor estratégia é na verdade mesmo sabendo disso deixar transitar e julgar o mais rápido possível para alegar em recisória né bom não pensando no controle não pensando no controle legislativo aí do controle de constitucionalidade na atuação legislativa me pareceria que seria melhor aguardar para alegar impugnação já que a cognição ali é uma cognição limitada e aí é uma questão de cotejo analítico entre a norma constitucional e não constitucional agora quando eu penso e daí é um detalhe importante quando eu penso em duas possibilidades de recisória isso também é um ponto espetacular que o professor Gaia levantou e eu tratei isso com os alunos desse seminário é que eu não tenho na verdade prazo para o controle né mas vamos pensar não vamos pensar numa situação tão esdrúxula de 10 anos ou 20 anos vamos pensar numa situação de dois anos depois né dois anos depois eu ainda tenho o processo ali em discussão e eu abro uma recisória a pergunta que eu faço aos senhores já que a gente está falando de segurança jurídica já que a gente está falando de garantias condicionais vamos também falar um pouco sobre as normas fundamentais processuais será que a abertura da possibilidade de um novo marco inicial para a recisória qual seja o trânsito em julgado a declaração de constitucionalidade será que esse novo marco atende as normas fundamentais como a razoável duração do processo no inciso 78 do artigo 5º bem como do artigo 4º e no artigo 4º quando a gente fala em razoável duração do processo a gente pensa inclusive na tutela satisfativa né será que isso atende e será que isso principalmente atende ao princípio da eficiência do artigo 8º do código de processo civil então me parece que o legislador não andou bem criando um novo marco né me parece que não e me parece também concordo plenamente com o professor Gai Jr quando ele sustenta que pelo que eu entendi professor que essa previsão no caso do controle difuso seria inconstitucional porque não observa a regra da atuação do legislativo do senado no caso do controle difuso também acho que não andou bem neste ponto então outra coisa que eu notei aqui que também parece bastante interessante né eu falei da cognição quando eu falo da cognição no processo civil fatalmente tenho que falar do professor Casu Atanabe na sua obra da cognição no processo civil mas também eu tenho que falar do professor Casu Atanabe quando eu penso em acesso a ordem jurídica justa que todos nós sabemos deve ser efetiva adequada e tempestiva então eu tenho aí na verdade que ponderar valores condicionais à luz desta norma dessa norma prevista no CPC bom para a gente debater eu trago esses dois pontos qual seria então em termos pragmáticos a melhor estratégia permitir o mais rápido possível transjugada e propor a recisória né ou tentar por meios recursais prolongar no tempo a demanda a fim de usar impugnação ou cumprimento de sentença se eu dispensar obviamente essa observação do professor Caio com relação do professor Caio com relação ao Senado maravilha vamos agora então passar a palavra ao professor Thiago Caversan ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina especialista em Direito Civil e Processo Civil e mestre em Direito Negocial também pela Universidade Estadual de Londrina e é doutor em Direito pela Universidade de Marília é professor do curso de Direito da Universidade Positivo de Londrina e de diversos cursos de pós-graduação Lato Senso além disso é autor de livros capítulos e artigos diversos é membro efetivo da ABD Pro e da Associação Brasileira de Direito e Economia e além disso atua como advogado Caversan meu amigo a palavra é sua pelo tempo máximo de 20 minutos boa noite a todos eu gostaria de iniciar cumprimentando e agradecendo o nosso presidente professor Roberto nosso vice-presidente professor Antônio Carvalho também pelo convite a amiga Ivi também o professor Eduardo José da Fonseca Costa por quem tem uma enorme gratidão da época da minha entrada do meu ingresso ainda na associação também cumprimentar o professor René Helma meu amigo o professor Gaio Júnior parceiro do professor Bruno Fuga que também é meu parceiro muito meu amigo o professor Alexandre Ávalo uma honra estar aqui com vocês hoje também cumprimentar a todos que nos assistem membros da associação amigos convidados alunos ex-alunos e aí já pedir licença para ser informal como eu sou sempre e aí nisso até reforçar a gratidão ao professor Antônio Carvalho eu sempre fico emocionado por poder participar dos eventos da BD Pro porque eu particularmente me considero no bom sentido da coisa um caipira de um sertão profundo de um interior distante e aí participar desse tipo de evento para um caipira assim é sempre coisa de muita honra né eu poderia dizer simplesmente que eu concordo muitíssimo com os meus companheiros os professores Gaio Júnior e Alexandre Ávalo mas já que eu estou aqui mesmo vou gastar um pouco mais de saliva para não decepcionar quem veio assistir né e dizer o seguinte para mim parece que o parágrafo 15 do artigo 525 do Código de Processo Civil é insalvável é de uma inconstitucionalidade absoluta e absurda e que os parágrafos 12 a 14 a gente pode até pensar em em sua salvação se a gente pensar na aplicação restrita aos pronunciamentos de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal no exercício do controle concentrado de constitucionalidade isso me parece que é que é mais ou menos o que disseram os expositores que me antecederam também eu vou eu vou procurar explicar um pouco por que disso né eu queria começar dizendo o seguinte parece-me que é útil que nós recordemos da genealogia desses dispositivos que estão no artigo 525 estão reproduzidos lá no artigo 535 também lá nos nos parágrafos quinto ao oitavo alguma coisa assim esses dispositivos vêm para o Brasil inicialmente copiados do ordenamento jurídico português e não foram os portugueses também que criaram isso os portugueses copiaram antes aí dos alemães esses dispositivos vêm para o nosso ordenamento jurídico na esteira da reforma do processo de execução ainda na vigência do código de processo civil anterior lá em 2005 2006 como artigo 741 parágrafo único e artigo 475L parágrafo primeiro que tratavam aí de uma inexigibilidade da obrigação inscrita no título como muito bem observou o professor Alexandre quando fosse declarado inconstitucional o seu fundamento ou então a interpretação que tivesse sido utilizado e houve uma uma grande discussão na doutrina sobre a espécie de declaração de inconstitucionalidade sobre o tempo de declaração de inconstitucionalidade e essa conformação nos da questão nos nos parágrafos 12 a 15 aí do artigo 525 e nos equivalentes lá do artigo 535 são um pouco fruto da discussão que existiu em torno desses dispositivos do código de processo civil de 1973 lá após a reforma do processo de execução de 2005 2006 então vejam que essa conformação que está no código de processo civil de 2015 ela não é a conformação que nós importamos lá dos europeus a gente a gente importou meio que mais ou menos sem pensar tanto assim e depois a gente foi mudando do jeito que deu é mais ou menos do jeito que a gente faz as coisas por aqui bom isso só pra pra dizer como que é que que a coisa chegou onde está e aí eu vou esclarecer o seguinte parto parece-me tanto quanto meus meus companheiros de exposição aqui tomando como sistema de referência do garantismo processual pra mim parece que o devido processo legal é garantia do cidadão contra possível arbítrio no exercício da função jurisdicional e veja não falo aqui de um arbítrio mal arbítrio mal intencionado de um juiz megalomaníaco nada disso não mas é de uma garantia do cidadão contra eventual abuso ainda que involuntário no exercício do poder pra mim devido ao processo legal que tomo como sistema de referência nesse sentido de garantia é direito fundamental de primeira dimensão é direito fundamental de liberdade e digo isso pra salientar o seguinte para mim o respeito a autoridade da coisa julgada também tem um viés de direito fundamental de primeira dimensão eu concordo aqui com professor José Frederico Marques e também com Renan Tamay no sentido de que a garantia que se encontra na Constituição Federal é uma garantia dirigida contra o legislador e também contra o próprio poder judiciário é uma garantia de respeito à autoridade daquilo que foi deliberado supostamente em caráter definitivo por parte do poder judiciário ou seja uma vedação dirigida ao próprio poder judiciário que volte a deliberar sobre as mesmas questões agora veja é evidente que não enxergo como uma garantia absoluta a própria Constituição Federal prevê o cabimento de ação recisória mas a gente precisa tomar muito cuidado com o quanto permitimos que a legislação infraconstitucional leve a possibilidade para que a gente não permita que no nível infraconstitucional se esvazie uma garantia fundamental da primeira dimensão e a gente tem que tomar muito cuidado quando são os destinatários negativos dessas garantias que estão decidindo quando respeitam quando não respeitam eu costumo falar eu costumo usar uma comparação horrível com os meus alunos mas eu pedi licença para ser informal então vai eu falo olha a gente tem que tomar cuidado para não enxergar as garantias da liberdade mais ou menos como uma determinação assim olha o marido não pode bater na mulher a não ser que ele tenha boas razões para tanto e aí ele mesmo decide quando ele tem boas razões porque esse é um tipo de garantia que não serve para nada eu temo que estejamos levando a coisa julgada e a própria ideia de segurança jurídica exatamente por essa vereda que para mim é muito preocupante agora como e por que chegamos até até esse ponto eu penso que talvez e aqui eu gostaria de lembrar de algo que o professor Araquim de Assis disse ontem na palestra magna dele que olha a gente não tem certeza sobre aquilo que é incerto é algo que deveria ser óbvio e a coisa julgada veja que no Brasil a gente vai levando as coisas existe a autoridade da coisa julgada e depois nós temos a autoridade de coisa soberanamente julgada o que eu pretendo sugerir hoje ao final é que no Brasil caso a gente presuma que o parágrafo 15 do artigo 525 é constitucional não existe mais coisa soberanamente julgada então e não existe mais certeza porque aquilo que é incerto nunca é certo o professor Araquim de Assis precisou dizer o óbvio ontem agora para chegar até aí gostaria de dizer o seguinte para mim parece que a raiz de uma série de dificuldades que nós temos no Brasil é justamente a visão que nós temos sobre a natureza das normas inconstitucionais em geral e aí incluída a sentença como norma individual e concreta e lembrando o seguinte a sentença em si não é inconstitucional é a fundamentação ela pode tomar fundamento inconstitucional até porque segundo os limites objetivos lá da coisa julgada o que transita em julgado é o conteúdo decisório e não exatamente a fundamentação e a gente tem uma série de outras discussões que a gente poderia traçar aí eventualmente inclusive sobre interesse processual de quem discorda do fundamento pelo qual o juiz deu aquilo que ele mesmo queria a gente pode chegar até a isso mas antes a própria natureza das normas inconstitucionais há quem diga que norma inconstitucional seria inexistente isso não é a posição que predomina no Brasil a posição que predomina no Brasil pelo que me parece é no sentido de que a norma inconstitucional é absolutamente nula desde o início só que predominando no Brasil e mais ou menos como se fosse a única forma para se enxergar isso essa é a posição exposada por exemplo pelo ministro Gilmar Mendes e aí quando ele fala da possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ele é levado a enfrentar a questão seguinte isso não implicaria a convalidação de efeitos de nulidades e aí até até a última edição que chegou às minhas mãos da obra do ministro Gilmar Mendes pelo menos ele usa uma saída transcendental quase mágica ele fala assim não olha é nula desde o início pode modular não implica a convalidação de efeito de ato nulo e isso decorre de uma complexa ponderação de valores e aí ele não explica é mais ou menos como dizer é assim porque eu estou falando ou então é assim porque é e eu nem vou te explicar porque você é muito burro para entender agora vejam essa não é a única forma de enxergar a questão Hans Kelsen por exemplo dizia que a norma inconstitucional é anulável não nula nesse sentido também Piero Calamandrei e isso estritamente ligado à ideia do princípio da presunção de legitimidade das normas quando vem uma norma para o universo jurídico nós não devemos presumi-la inconstitucional nós devemos presumi-la constitucional caso tenhamos uma impressão de inconstitucionalidade nós devemos tomar adotar os mecanismos jurídicos cabíveis para buscar a tutela do nosso interesse e isso inclusive por conta da ideia de segurança jurídica e vejam que o tema de que estamos tratando hoje tem tudo a ver com o tema do outro painel que nos é paralelo que trata de ação recisória porque quando nós importamos aquele artigo 741 parágrafo único do código de processo civil anterior o artigo 475 L parágrafo primeiro muita gente chamava isso de impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade com eficácia recisória o professor Alexandre explicou bem que a coisa não é exatamente essa no texto normativo pelo menos mas muita gente recebeu assim muita gente que participou do processo legislativo inclusive chamou disso e aí aqui eu gostaria de lembrar do imortal Pontes de Miranda que diz olha tudo bem mas a eficácia da recisória e vale inclusive para para a questão de fundamento inconstitucional e tudo mais a eficácia é constitutiva negativa a recisória desfaz algo que é até então e não algo que não é e nem que nunca foi e isso de novo umbilicalmente ligado a ideia de segurança jurídica e aí queria dizer aqui o seguinte não quero eu aqui e lembro sempre muito do professor Lenni Streck nesse sentido não quero eu medir internamente o direito pela régua da economia nem nada disso o que eu disse até agora é estritamente jurídico parece-me que é inconstitucional por uma questão estritamente jurídica mas eu também acho que a coisa julgada que a garantia do respeito à autoridade da coisa julgada tem uma dimensão política uma dimensão econômica existe um motivo que faz que fez com que essa garantia fosse prevista no nosso ordenamento e o motivo sugerido já pelo professor Gaio é justamente ligado à questão da previsibilidade no cenário econômico é ligado à ideia de custos de transação e tudo mais é ligado à ideia da gente ter uma expectativa mais ou menos de saber como que as coisas se comportarão e aqui é útil a gente lembrar do Weber quando fala de dois tipos de sociedade uma em que a gente consegue saber mais ou menos como que as coisas acontecerão que tem um perfil contratualista e uma outra que tem um perfil clientelista em que as coisas vão acontecendo a gente nunca entende muito bem por que vejam que a partir dessa ideia um economista norte-americano chamado Douglas North agora já falecido ele ganha um Nobel de Economia em 92 falando olha povos que conseguem garantir um nível razoável de previsibilidade eles tendem ao desenvolvimento os demais tendem a permanecer subdesenvolvidos isso é um problema muito sério e aí antes de terminar com com uma expressão forte para terminar parecendo bonito assim eu vou dar um exemplo de estudo que eu estou tratando aqui que é o recurso extraordinário número 605.709 que não foi julgado no regime de repercussão geral vejam vocês e que disse o seguinte julgado no dia 12 de junho de 2018 disse o seguinte olha a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação não residencial é ofende a Constituição desde 2000 com por conta do direito social à moradia que foi incluído no artigo sexto pela emenda constitucional 26 de fevereiro de 2000 vejam julgamento supremo tribunal federal um julgamento em exercício de controle difuso de constitucionalidade dizendo olha a penhora do bem de família do fiador é inconstitucional caso a fiança seja prestada em contrato de locação não residencial e por que isso? é porque não estaria facilitando o acesso ao próprio direito de moradia seria uma outra coisa então ofenderia a Constituição vejam vocês isso em 2018 o Supremo Tribunal Federal havia julgado essa mesma questão várias vezes entre o ano 2000 e o ano 2018 e sempre tinha mantido o entendimento de que a penhora do bem de família do fiador em qualquer espécie de contrato de locação não ofendia a Constituição coisíssima nenhuma essa decisão é objeto de embargos de divergência esses embargos de divergência sequer foram julgados ainda ou seja se a gente olhar a redação do parágrafo 15 do jeito que algumas cortes têm olhado caberia ação recisória vejam vocês que coisa absurda e o prazo nem começou ainda ah mas não tem cabimento professor porque a gente está falando de exercício de controle difuso nem é regime de repercussão geral e então nem é nem tem natureza de precedente de caráter vinculante nem nada disso eu concordo com tudo isso o problema é o que os nossos tribunais têm decidido porque o Tribunal de Justiça de São Paulo por exemplo já julgou que esse entendimento seria aplicável aos acasos que estavam tramitando lá no próprio âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo que é uma corte conservadora vejam vocês o tamanho do pepino para mim a própria sistemática de precedentes como querem chamar ela tem um problema de inconstitucionalidade e eu não me atrevo a pensar se é uma inconstitucionalidade útil ou não como fez o professor Eduardo Arruda Alvim para mim parece só inconstitucional e daí eu procuro parar por aí porque senão a gente começa a achar que é útil e daí começa a querer achar fundamento para justificar de trás para frente bom meu tempo está quase terminando então tentar dizer o seguinte isso está acontecendo agora no Brasil imagine você o seguinte você como exequente em uma relação locatícia e um contrato que você fez sob as luzes daquilo que vinha sempre decidindo o Supremo Tribunal Federal e aí você vai lá e penhora o o o bem imóvel único do fiador no contrato de locação não residencial e esse imóvel é alienado em leilão por 50% do valor da avaliação porque o código fala que isso pode e aí depois pela interpretação que os tribunais parecem que darão a isso lá na frente você vira réu em uma ação recisória que pode ser julgada procedente e você pode ficar obrigado a indenizar o prejuízo total que o fiador teve você veja não é culpa sua que foi alienado por 50% do valor da avaliação e de novo pensem na ideia dos custos de transação como que isso aumenta a insegurança do mercado que já é muito grande no Brasil e de novo vejam não quero ter a pretensão de medir internamente o direito pela régua da economia mas é que me parece que além de inconstitucional no plano estritamente jurídico se a gente for olhar para o plano econômico político é uma tragédia também isso que está colocado no código principalmente da forma que parecem que querem interpretar então para terminar a frase de efeito que eu tinha prometido para terminar bonitinho a gente se acostumou no Brasil a gente esquece eu concordo muito com aquilo que o professor René Hellmann fala olha o direito existe para garantir os níveis possíveis de segurança social e institucional eu tenho escrito isso já há vários anos a gente não pode se encantar com essa história de que a função primordial do direito é promover justiça a qualquer custo até porque a justiça é um é um termo a justiça diz o próprio Kelsen é um julgamento subjetivo de valor isso é um problema muito sério mas nós nos acostumamos no Brasil com a ideia de que o futuro é sempre incerto estamos fazendo uma força danada para que o passado já deliberado em caráter supostamente definitivo pelo poder judiciário seja incerto também e isso é mais do que um absurdo muito obrigado nós que agradecemos Kaversan a tua fala e agora eu questiono aos presentes aqui aos nossos associados da ABD Pro que estão aqui no Zoom conosco se alguém tem alguma consideração a fazer alguma provocação algum questionamento pode ligar o microfone e mandar bala ninguém bom vamos lá enquanto o pessoal se decide aí sobre se vai questioná-los ou não eu fiquei curioso para ouvir de vocês a respeito de um posicionamento do professor Nelson Nery Jr ele se posiciona nesse sentido no CPC comentado dele quando ele comenta o parágrafo 15 desse artigo 525 ele vai defender a inconstitucionalidade justamente por conta dessa reconhecida ofensa a intangibilidade da coisa julgada material e tudo mais e ele diz mais ou menos o seguinte extinta a pretensão recisória pela decadência ela não pode renascer entendimento diverso ofenderia o princípio constitucional da segurança jurídica e a garantia da intangibilidade da coisa julgada e aí ele oferece uma interpretação para conformar esse dispositivo legal com essas disposições constitucionais e diz assim somente pode ser iniciado o prazo da recisória a partir do trânsito em julgado da decisão da STF se ainda não tiver sido extinta a pretensão recisória cujo prazo tenha se iniciado do trânsito em julgado da decisão exequenda então a interpretação que ele oferece seria essa possibilidade do parágrafo 15 aqui como um alargamento do prazo que estaria correndo ainda para uma ação recisória mas não a ressuscitação desse prazo para a ação recisória e ele oferece essa interpretação aqui na qualidade de uma interpretação conforme a constituição e eu queria ouvi-los a respeito desse assunto René essa provocação é extremamente interessante e eu já toquei até um pouco nela quando eu respondi quando eu falei da lei elasticidade você pega a coisa julgada e faz a recisória e faz assim com ela você realmente elastiza ela é interessante que a a a percepção de que não somente aí eu estou falando no mundo dos fatos Brasil é um país de dimensões continentais se eu for tratar de matéria de fato e não de direito o Código de Processo Civil lá no 966 ele já te dá uma elasticidade da recisória ele já aceitou porque nós tínhamos a coisa a relativização da coisa julgada já sobre a égida ainda do 73 ao qual toda aquela questão que começou lá com uma ação em Aparecida de Goiás e que era de um pai que fez uma 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 investigação de paternidade em 1973 e era só para o exame de sangue e o exame de sangue dava 60% de compatibilidade o pai foi condenado a pai logicamente pai ser pai é muito bom não estou falando ele foi condenado a pai e 15 anos depois quando o exame de DNA veio para o Brasil ele então entrou com uma uma ação pautada no artigo 5º inciso 35 né onde a lei não poderá excluir de apresentação do poder judicial lesão ameaça direito dizendo que olha que tinha feito um exame já com 99,9% de compatibilidade e que certamente ele não poderia ser condenado a pai porque pai ele não era ao passo que o advogado do filho alegou o inciso exatamente a posteriori o 36 do próprio artigo 5º ao dizer que olha a lei não poderá na verdade não poderá o ato jurídico perfeito a coisa julgada e o direito adquirido ser maculado por qualquer tipo de decisão judicial lei ou ato normativo então veja só que até nessa situação entre antinomias constitucionais o ato o ato o ato o ato tem uma obra fantástica traduzida em português né normas constitucionais inconstitucionais ou seja eu posso ter dentro da constituição normas inconstitucionais e nós estamos discutindo que exatamente isso né que até então a norma era constitucional e passou a ser inconstitucional então eu tinha antinomia constitucional com normas que se degladeavam a todo momento que depois só depois foi se aparecer isso mas nesse caso nosso especificamente falando nós estamos tratando de questão de direito e não questão de fato nós estamos tratando de interpretação de lei ou ato jurídico e aí veja você René que nessa provocação eu vou chegar é possível é legítimo chegar a uma razão se nós levarmos ao pé da letra é conforme o Tiago colocou anteriormente Alexandre também chegou chegou a falar se eu for levar ao pé da letra eu vou ter sempre uma execução provisória no Brasil tudo que eu for executar vai ser sempre provisório porque vai chegar o momento que pode ser então como não há um prazo é é prescricional para o Madin para o ADC eu posso então a qualquer momento tirar da cartola esse tipo de conteúdo e então tudo aquilo que foi construído sob o manto da lealdade sob o manto da proteção da confiança ser levado a uma bancarrota e isso não é um drama isso é uma realidade uma realidade factiva porque basta uma possibilidade para isso ser realidade e o código não é o código que eu quero que o René quer que o Roberto quer é o código que está aí e o código que está aí ele nos dá essas cartas e legitimamente ou ilicitamente é importante que essa interpretação seja levada em consideração porque ela é plausível e aí quando o Del Soneri coloca esse tipo de conteúdo é de que olha poderia então ser possível e compatível essa recisória desde que a recisória anterior o prazo dela não tinha não tenha sido exaurido me parece que o problema não é o prazo o problema sempre será a possibilidade a possibilidade da ocorrência desta ação recisória porque se tivesse claro no ordenamento bem claro que não dependeria da corte superior fazer modulação ou seja no momento que se declara inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo se tivesse claro na legislação dizendo que essa decisão de inconstitucionalidade só valeria para atos consolidados após a declaração você resolveria o problema a grande questão da insegurança é que se dá permissão de modular de tentar levar em consideração a segurança jurídica interesses sociais olha quer você quer conteúdo mais indeterminado como já dizia Cal Weng do que interesse social qual é o interesse social o Tiago estava colocando da questão da impenorabilidade ou da penhorabilidade do fiador eu vou mais além em questões piores olha a construção do município Luiz Eduardo Magalhães na Bahia onde o município já existia 10 anos foi declarado inconstitucionalidade da lei que o criou já tinha recolhimento de PTU já tínhamos cidadão já tinha cartório já tinha nascido na cidade e a independência da cidade teve que retroceder vejam vocês o impacto disso e nós estamos tratando de matéria de direito então o que se quer colocar é que isso se resolveria talvez penso eu não no tempo da recisória porque é uma situação indeterminada continuaríamos com o mesmo problema a grande questão é se a legislação colocasse claro que uma vez declarada inconstitucionalidade de lei ou ato normativo aquela decisão só sobrepairia as situações ou relações jurídicas ocorridas ou formadas pós essa declaração aí você resolveria o problema da insegurança que é um problema de ineficiência que é um problema então de quebra da confiança do cidadão nas instituições essa seria a minha posição nesse sentido excelente Tiago Alexandre eu gostaria de registrar que eu concordo plenamente com o que o Gaia falou e que acho que está muito ligado à ideia que a gente tem sobre a natureza das normas inconstitucionais esse negócio de não é nulo desde o início e tudo mais isso nos gera uma enormidade de problemas não faz o menor sentido na perspectiva teórica pelo que me parece pelo menos então eu concordo plenamente com o que o professor Gaio Júnior disse aí a esse respeito e Renê nós somos amigos tem que combinar as perguntas antes não vá romper a amizade comigo hoje Alexandre você quer complementar alguma coisa eu acho interessante a posição do professor Nelson Nery é conceitualmente garantista e concordo plenamente o professor Gaio pontuou também concordo agora o mais interessante é a gente pensar que a leitura do parágrafo 15 ela impõe uma escolha trágica porque a aplicação dele por si só repercute em uma ideia de aniquilação da coisa soberanamente julgada quer dizer eu não vou ter mais isso esse conceito fica aniquilado por um dispositivo absolutamente equivocado então quer dizer concordo quer dizer não digo que que a norma é absolutamente incondicional mas talvez seria uma uma salvação a norma considerar uma interpretação que simplesmente ignorasse o dispositivo que intencionalmente foi colocado aqui na verdade o legislador instaurou uma celeuma sistemática ao afirmar categoricamente que o prazo será contado trans julgado a decisão do STF então isso aniquilaria a ideia de coisa soberanamente julgada e ao mesmo tempo a gente não pode deixar de considerar que isso foi intencional foi proposital e se instaurou uma celeuma sistemática mas é perfeito Alexandre perfeito só gostaria de fazer um detalhe se fosse possível porque eu acho que valeria um comentário sobre o parágrafo 13 se nós lermos o parágrafo 13 que diz no caso do parágrafo 12 os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica ou serão modulados no tempo em atenção à segurança jurídica se nós lermos friamente esse parágrafo leva a consideração de que o juiz singular por exemplo poderia fazer a modulação e a lei o artigo 27 da 9868 traz exatamente quem faz a modulação é o Supremo Tribunal Federal não acordam e se você ler friamente o parágrafo 13 leva-se ou induz o leitor a que entenda que qualquer órgão poderia fazer essa modulação então os efeitos da decisão do Supremo Federal serão modulados no tempo mas por quem então o magistrado de primeiro grau ele pode ir lá e modular é professor Gai interessante a sua apontação muito interessante inclusive isso foi tema de discussão do Fórum Permanente e Processo Civil do grupo de execução que no enunciado 176 concluiu que compete exclusivamente ao Supremo modular os efeitos da decisão prevista aí no artigo do parágrafo 13 então isso foi uma matéria em ter enunciado da FPC nesse sentido exatamente como o senhor está tratando aqui exatamente Alexandre exatamente obrigado a grande questão é essa porque nos leva dos a erro e isso é mais um elemento complicador já deste destes famigerados parágrafos que nós estamos aqui a debruçar muito bem temos mais alguma questão aqui da nossa patéia interna ou não nosso presidente está aqui conosco Roberto obrigado obrigado a todos muito boa noite parabenizar primeiramente a mesa muito profícua comandada aí muito habilmente pelo professor René Helman cumprimentar o professor Antônio Gaio primeira vez que eu falo com ele pessoalmente embora por um meio virtual o conheço muito de obras parabéns é uma honra imensa ter o senhor com o membro do PDPRO cumprimentar aqui o meu amigo e meu conselheiro Tiago Cavezan de Londrina ele disse que está no interior estou no interior menor ainda porque eu estou passando aqui a quarentena no interior de Pernambuco numa cidade chamada Pau D'Alho que embora seja perto de Renskif é uma cidade pequena enfim então essa é uma marca da PDPRO ela tem muita gente que é do interior do Brasil nosso primeiro evento foi em Ribeirão Preto também por isso nós fizemos questões levar para Ribeirão Preto também por esse aspecto porque naquele momento era necessário mostrar ao Brasil que se fazia direito processual fora dos grandes centros e quando eu falo grandes centros aqui não é apenas São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte também a cidade de Recife de algum modo sim é muito tradicional tem uma faculdade que é a mais antiga do Brasil Salvador eu estou falando do interior mesmo de Caruaru de Petrolina de Londrina de Maringá de nós temos mesmo de Caxias do Sul enfim vários locais da Federação Brasileira e cumprimentar aqui o meu amigo Alexandre Ávalo que além de tudo compõe também a bancada eleitoralista nosso membro do Mato Grosso do Sul sempre participando essa mesa foi excepcional tratando de um tema muito difícil e muito sensível que gera muitos problemas se eu posso falar alguma coisa sobre ele além de tudo que foi dito e das críticas que precisam ser feitas notadamente da perspectiva mais política é que esse tema já vinha em fortíssima discussão e o legislador resolveu dar uma definição se essa definição foi a melhor e se até mesmo ela é constitucional ou não é outra questão antes nós tínhamos todos sabem disso toda a discussão sobre a recisória após quando após o trânsito julgado adivinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal mudando aquela orientação jurisprudencial já existente eu gostei demais gostei demais da mesa tive de me desdobrar aqui acompanhando as duas essa ideia de fazer as mesas simultâneas é muito boa por um lado e por outro impede que prestemos atenção assim literalmente em uma das duas mesas a mesa outra ainda está correndo e eu vou aproveitar aqui para fazer uma espécie de encerramento depois vou passar a palavra para Carvalho que comanda a mesa paralela nós tivemos dois dias de evento ontem e hoje manhã e noite esse é o nosso quinto encontro primeiro foi realizado ainda em 2016 em Belo Horizonte um ano após em São Paulo um ano após em Curitiba um ano após em João Pessoa vários aqui estiveram presentes neles ou em alguns deles e é a primeira vez que fazemos virtual obviamente dada a pandemia mas tem suas vantagens tem suas vantagens muito mais gente pode acompanhar a facilidade de gravar é inerente então a gente tem que aproveitar isso e a BD Pro vai seguir este ano com outros eventos em outubro vamos fazer o já tradicional encontro pernambucano de direito processual que é cuja ideia inicial é voltar para os membros do lugar mas sempre a gente chama um ou outro associado de fora é um tipo de evento que eu que eu defendo né Carvalho inclusive está colocando isso à frente e se expanda pelos outros estados e cada estado faça o seu traga os seus associados e agora diante desse momento que podemos fazer esses eventos online é sensacional porque porque todos os associados de um determinado estado poderão falar para o Brasil inteiro e até para o mundo então em outubro ainda está para ser definida essa semana semana que vem quer dizer a gente define e faremos um encontro pernambucano de direito processual e seguiremos com as lives com o ABD Pro entrevista inclusive eu faço uma exortação aqui a todos associados porque fica parecendo que o ABD Pro entrevista tem que ter a mim ou no máximo algum dos diretores como entrevistador não é não é cada um se habilite aqui se quiser ser entrevistado se quiser fazer a entrevista estão todos convidados para participar do ABD Pro entrevista e também o ABD Pro debate que já teve algumas algumas edições a ideia me parece muito boa funciona alguém como mediador e dois debatedores tem o probleminha do Instagram de não aceitar três pessoas ao mesmo tempo mas enfim a gente dá uma solução como eu venho dando você no controle você coloca uma pessoa para falar tira a outra fica em stand-by volta enfim faz parte por enquanto eu acho que usar o Instagram é melhor dado o público dado a facilidade de acesso gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram primeiramente aos associados aos associados que se dispuseram a participar a palestrar e deixar um pouco de suas vidas de suas atribulações de sua família para estar aqui conosco nós só temos que agradecer a vocês aí eu faço em nome de vocês quatro de Renê do professor Gaio de Tiago e de Ávola agradecer aos membros honorários que também se dispuseram a participar ao professor Nelson Meri ao professor Akin de Assis ao professor Marcos Bernardo de Mello ao professor Eduardo Arruda Alvim que também se disponibilizou e agradecer acima de tudo as pessoas que trabalharam para que este evento pudesse ser feito sem a participação dessas pessoas nada do que está e o que ocorreu poderia ocorrer e aí eu faço primeiramente é o meu vice-presidente Antônio Carvalho sem ele vocês podem ter certeza não teria conseguido ser realizado o evento e mais não teria sido conseguido realizar o evento depois de tudo em hipótese pronta de os convidados já chamados de as artes feitas e divulgadas enfim ele trabalhou imensamente nesses últimos dias para viabilizar essa questão eletrônica então fica aí para ele o meu abraço fraternal pela contribuição agradecer a diretora de comunicação social a professora Yves Malafaia porque ela realmente dá um duro danado junto com o pessoal do marketing não é fácil é muita coisa é envolvida e ela se dispõe realmente ela se entrega agradecer a professora Paloma Saldanha que é a nossa diretora de eventos que ingressou não há muito tempo e também nos ajudou sobre a maneira agradecer aos demais diretores notadamente aqueles do setor financeiro porque são eles que me dão autorização para fazer esse tipo de coisa para contrair gastos então ao professor Jaldemiro Rodrigues e à professora Patrícia Henriquez fica aqui o registro de agradecimento agradecer ao professor Lúcio Delfino ao professor Jorge Zaboldi ao professor Glauco Berato ao professor Matheus Pereira ao conselho diretivo na pessoa do professor Eduardo Costa nosso ex-presidente atual presidente do conselho ao vice-presidente Antônio Carlos aos conselheiros fiscais aos subdiretores de eventos a todo mundo fica aqui a minha gratidão eu falo em meu nome mas eu falo acima de tudo em nome da BD Pro e mais uma vez convido a todos a participar dos nossos eventos em geral convido os associados em geral a formularem eventos darem ideias de fazerem eventos locais isso é muito muito importante vocês aí Renê e Tiago vocês têm uma responsabilidade grande porque o estado do Paraná principalmente Tiago que é conselheiro fiscal o estado do Paraná é um dos estados mais fortes na BD Pro a ponto de ser o estado do vice-presidente Antônio Carvalho então vamos pensar aí se não um evento paranaense como um todo um evento aí do interior do Paraná de Londrina Maringá Ponta Grossa enfim tem muita gente aí nessa região para poder falar eu gostaria muito que isso pudesse ser se possível ainda este ano e em outubro teremos o quarto seminário pernambucano de direito processual só lembrando que esse seminário sempre homenageia um jurista pernambucano falecido num ano é um processualista digamos assim em sentido estrito no outro ano um jurista mais geral no primeiro ano foi o professor Manuel Severo Neto professor da Universidade Católica de Pernambuco falecido em 2010 infelizmente no auge de sua produção ele foi o fundador do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco que era na época o coordenador infelizmente não perdemos no segundo ano aproveitamos para homenagear o professor Nelson Saldanha aí um jurista geral no terceiro ano ano passado obviamente a homenagem foi para o professor José de Moura Rocha que é o patrono tirando Paula Batista lá atrás o professor José de Moura Rocha é o patrono dos processualistas pernambucanos e este ano em específico faremos a homenagem a um civilista muito importante que é o professor José Lopes de Oliveira que tem várias obras publicadas que foi um dos grandes juízes estaduais que tivemos e que foi professor tanto da Universidade Federal de Pernambuco a Faculdade de Direito Recífico quanto da Universidade Católica então essa ideia aí fica também para vocês porque não homenagear é as pessoas que tanto fizeram por nós se estamos aqui hoje muito devemos a elas muito obrigado pessoal eu não sei se se Carvalho já está disponível aqui ou se ele ainda está no comando então por enquanto que Carvalho não entra Ivi dê uma palavrinha por favor eu queria primeiramente parabenizar o os palestrantes e o mediador as palestras foram incríveis eu sempre aprendendo muito nos eventos da BD Pro essa troca de ideias eu tenho muito orgulho inclusive de fazer parte da associação porque nós temos membros enfim juristas brilhantes com ideias sempre enfim à frente e contra majoritárias em sua grande maioria então eu queria parabenizar o professor Gaio Júnior o Alexandre o Tiago pelas exposições queria parabenizar o René foi um excelente mediador aliás eu brinco muito que eu evito essa função porque mediar é muito difícil você tem que controlar os palestrantes eu não tenho disciplina nenhuma para poder fazer isso e às vezes tem que fazer o papel ruim e no final das contas você acaba querendo falar e nunca dá tempo de você falar tudo que você pensa então assim acho uma função ingrata e você a desempenhou com louvor queria parabenizar também assim como o Roberto já o fez todas as pessoas que organizaram o evento enfim queria deixar o meu registro de que também fiz o que pude para fazer com que o evento fosse tudo que está sendo ainda parabenizar todos os associados agradecer bastante a todos que aceitaram essa empreitada conosco agradecer também ao Carvalho como o Roberto falou e achei justíssima a menção Carvalho é o cara mais tecnológico da diretoria então sem ele a gente não teria conseguido fazer essa questão de painéis simultâneos enfim tudo para tornar o evento na verdade mais palatável a esse formato eletrônico imaginamos que seria muito cansativo se a gente colocasse os espectadores enfim para assistir painéis seguidos enfim ficaríamos horas aqui então a gente tentou fazer um formato super dinâmico sentir aí a pressão da conclamação do Roberto para a gente fazer eventos regionais eu sou baiana mas moro no Rio de Janeiro sou membro do IAB também professor então a gente tem um convênio firmado na verdade com o IAB uma parceria então envidarei os meus esforços para que consigamos fazer aí um evento uma parceria da BD Pro com o IAB que também enfim é um instituto de notáveis acho que a gente tem tudo para fazer um evento de muito brilho farei contato em breve inclusive agradecer aos nossos palestrantes que fizeram as palestras magnas foram palestras brilhantes eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir fazer mais uma vez um registro meu agradecimento ao professor Eduardo que enfim tenham aí uma amizade já de longa data uma relação ainda de hierarquia e subordinação já que trabalhei com ele alguns anos foi muito bom tê-lo aqui conosco e ter podido ouvir a brilhante palestra dele enfim acho que estamos estamos chegando já nos nossos finalmentes não é Roberto? um registro aqui eu não posso esquecer porque o problema de você falar de muita gente é que você acaba esquecendo e eu iria cometer aqui o sacrilégio de esquecer o nosso diretor jurídico e meu amigo Marcos Cavalcante enfim que cuida aí de uma parte muito sensível da associação que acima de tudo que é esse contato da associação com os tribunais quando ela é convidada para participar de processo e até mesmo hipótese em que nós pleiteamos o ingresso temos algumas participações aí em curso em realização uma delas que já acabou foi aquela famosa do recurso especial sobre o problema do artigo 15 do Código de Processo Civil tem também na participação nas adins contra o Código enfim então não poderia esquecer de Marcos Cavalcante não poderia esquecer dos outros membros do Conselho como Antônio de Moura como nosso decano André Maluf como o professor Diego Prevelin gostaria também de agradecer aqui alguns associados que estiveram quase a todo o tempo presentes se fizeram presente nas mesas como Felipe como Marcos Nogoro como o próprio Tiago Cavezan como Bruno Fuga enfim mais uma vez vai ser difícil porque eu acabo cometendo injustiça se não falar todo mundo porque não esqueça a professora Carolina Berria a professora Luciana Carvalho o professor Diego Prevelin já citado o professor André Lucas é muita gente é agradecer quero agradecer aqui ele está na outra mesa que ainda não terminou mas ele se dispôs a participar na sexta-feira à noite ele tem tantas atribulações nós sabemos disso que participa tão ativamente de lives que é o professor Daniel Amorim ele está lá na outra mesa que é sobre ação recisória então agradeço deixa aqui registrado meu agradecimento a ele e é isso vamos em frente Roberto acho que a gente pode encerrar a transmissão desse painel o Carvalho vai encerrar a transmissão do outro então pessoal até mais e vamos em frente aí muito obrigada a todos espero enfim nos vermos ainda que virtualmente nos próximos eventos